Então, a gente também lá na escola usa bastante a abordagem de Régio Emília, que é do Lóris Malaguzzi, ele fala da pedagogia do maravilhamento, ele fala todos os dias você tem que ir pra casa e pensar o que que te maravilhou naquele dia com aquelas crianças, entendeu? O que que te fez, enquanto professor, chegar em casa, aquela hora que você deita na cama e acha que todo mundo que é professor vive isso, depois de tirar o chicotinho, que como a gente fala, que é o, ai, eu não dei conta disso, ai, ele chorou, ai, e falar, nossa, você viu que incrível o que ele fez hoje? E esse é o fio que a gente tem que depois recuperar no outro dia e também ir puxando e dando luz pra isso, né? Isso é muito legal, que é quando a gente se pega assim, dando aquele sorrisinho assim, sem perceber, né? Sem querer, você tá rindo sozinho, assim, e a gente se permite fazer cada vez menos isso. Tanto enquanto profissional, quanto em família, a gente fica sempre com o chicotinho. Sempre pensando no que a gente não deu conta, no que a gente devia ter feito diferente e gasta nossa energia pensando nisso ao invés de pensar e fazer mais o que fez a gente sorrir o que fez a outra criança. Isso é uma coisa que a gente fala muito, assim, às vezes, né, os professores vêm com toda razão, né, com mil angústias. Ai, essa criança não consegue entrar, ela tá deprimida, ela tá, não sei o que, aí já vem todos os, né, até coisas assim que nem são, mas é naquele momento. Aí eu sempre falo, olha, tudo também é uma questão de escolha e de holofotes, né? Se a gente pega esse holofote e joga aqui, aonde tem só esses problemas, a gente vai ficar só ali. Mas olha o que essa criança faz, vamos virar esse holofote, vamos ver. E ela faz isso, e ela adora isso, então se a gente potencializa ali, com certeza a gente tem um resultado no que a gente não quer. Mas é uma coisa que é difícil. Muito difícil. Porque a gente olha pro que não deu certo, né? A gente elogia pouco, a gente fala pros nossos filhos, né, muito do que... Ai, não queria que você fizesse isso, porque você fez isso de novo. Mas quando eles fazem coisas incríveis, às vezes a gente acha, ah, é o normal, é esperado, facilitou a minha vida. Mas é importante, né, falar, mostrar aqui também, quando eles querem, eles conseguem coisas, né? Isso é muito legal. Eu lembro muito dessa questão toda da contemplação, né? Depois que eu acabei fazendo o mestrado, vendo essa questão da pré-escola com os professores, eu fui estudar técnicas contemplativas, porque a ciência mostrava o quanto aquilo protegia do estresse, né? E uma das formações que eu fiz lá na Espanha, no Respira a Vida lá, eles falavam, eles riesgam pelo negativo. A gente tem uma tendência natural a olhar as coisas pelo um viés negativo. E essa questão de quando a gente tá tranquilo, quando a gente tá focado no aqui e agora, a gente conseguir colocar ativamente o nosso holofote nas coisas boas é muito importante pra nos proteger do estresse. Então, pros pais, todos eles, especialmente pros pais de crianças atípicas, eu me lembro uma vez a Maíra falou um negócio assim, olha, ensinar uma criança atípica a ler e escrever é legal, é muito bom. Agora, ensinar uma criança atípica a ler, escrever e se comunicar, aquilo é uma fonte de satisfação gigantesca. E aí que a gente pode também tocar no maravilhamento que é cuidar de uma criança, que é cuidar de um serzinho ali que tá tentando se desenvolver e florescer, né? E na nossa vida mesmo, no dia a dia das coisas, hoje eu tive um maravilhamento com uma coisa que a gente... Eu fui lá no sítio, né? E vi uma florada de Ora Pronobis que eu nunca tinha visto. E eventualmente, tu vê, e daí tava cheio de abelha, aquelas flores lindas, que é essa planta maravilhosa. E eventualmente tu tá tão na correria que aquilo ali e um muro cinza é a mesma coisa. Então, quando a gente tá com a nossa atenção mais focada pro aqui e agora, pro que a gente de fato tá experienciando, pro que tá florescendo de vida ao nosso redor, a gente tem essas possibilidades do maravilhamento, né? Mas se a gente entrar no piloto automático, isso não vai acontecer. E isso é importante ser dito porque isso é uma estratégia de evitar burnout. Tanto em professores, terapeutas ou pais. A gente precisa achar maneiras, não é simplesmente de largar uma bomba e dizer tudo que tá fazendo tá errado e não sei o quê. A gente tem que oferecer alternativas de dizer, olha, existe um caminho aqui que a gente pode conseguir dar conta disso melhor, né? Que papo lindo, que papo bom. Acho que vamos precisar fazer isso outras vezes, né? Tchau, 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 tchau.